Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo! 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 Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo, Daz! Rápido meu vídeo! Rápido meu vídeo, Daz! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.